E agora Yuri, é legal a sua casa aqui, muito bacana Gostei muito, o churrasquinho, a cerveja Né Igor? Então, foi legal Vamos ver agora como é que tá Tá saindo a carne até agora Agora já é 3 horas da manhã Vai ser 3 horas da manhã, tá muito legal Thiago, o que você achou da sua... O que você achou da casa, Yuri? E o churrasco, tava bom? O churrasco ficou ali A cerveja tava boa, Thiago A carne tava passada A carne pôr A carne pôr, acabou A carne pôr, acabou A carne pôr, acabou Tá boa a carne, Thiago Não, Thiago, é sério, vamos conversar Interrogar, vai interrogar a entrevista Tiago, a carne e porco tá avô A carne e porco tá avô